Feliz Ano Novo, esta é a lista com as primeiras séries que estrearam em 2017 e parabéns a todos que sobreviveram a um ano não muito bom em termos de séries. Vamos juntos torcer para 2017 ser muito melhor! The Mickey O episódio piloto de The Mickey é basicamente o que todo episódio piloto deve ser. Ele cria um enredo básico com as tensões necessárias e conta quem são os personagens principais. Mackenzie Murphy, a tal Mickey do título, é uma maluca desbocada porra-loca folgada que invade a festa de aniversário da irmã milionária para ver se consegue emprestar algum dinheiro. Acontece que o governo aparece, leva sua irmã e seu cunhado presos e a irmã faz um acordo. Ela empresta o dinheiro desde que Mickey cuide dos filhos dela enquanto ela passa um tempo na prisão. É uma espécie de Uncle Bucky, quem vê cara não vê coração, aquele filme que passava na Sessão da Tarde nos anos 90, misturado com It's Always Sunny em Filadélfia, eu preciso fazer um vídeo sobre essa série. The Mickey foi criada pelos produtores de It's Always Sunny em Filadélfia e a atriz que faz o papel principal é Caitlyn Olson, que faz a Dee na série do canal FX. Aliás, talvez esse seja o maior problema de The Mickey. A série é da Fox, não é da FX. Por mais maluca que The Mickey tente ser, ainda lembra trocentas outras séries genéricas que estão por aí em outros canais. Dá até pra assistir, mas falta aquele algo a mais. Imagino que se estivesse no FX teria esse algo a mais. Ransom, uma série dramática sobre um grupo que negocia a libertação de reféns. A ideia central tenta vender algo diferente do CSI da vida, mas a apresentação é a mesma, provavelmente com o Sequestro da Semana, e o episódio piloto falha miseravelmente ao tentar entregar um enredo interessante. Nada aqui é interessante, é tão esquecível que eu apanhei pra escrever esse texto. Alguns canais entregam boas séries que valem a pena ver. Eu dou trocentas indicações todos os meses, mas pra cada boa série temos uma dúzia de séries ruins, e Ransom é uma dessas séries ruins. Eu aposto 10 reais que será cancelada muito, mas muito em breve. The Halcyon. Um drama inglês sobre um hotel cinco estrelas que servia como o centro da alta sociedade londrina durante a Segunda Guerra Mundial. Se passa nos anos 40 e trabalha todo o lance do impacto da guerra na vida das pessoas, a política da época, relacionamentos, essas coisas que formam uma história básica. The Halcyon é um belo drama, mas parece ter sido criado para ganhar o público americano principalmente. Falta um pouco daquela nuance das séries inglesas, tem alguns elementos muito óbvios. Apesar disso dá pra perder uma horinha, e eu imagino que você vai gostar do episódio piloto, tem crítico por aí que tem comparado com Downton Web, que eu não assisto, mas dizem ser muito boa. Apple Tree Yard. Yvonne é uma cientista casada com dois filhos crescidos, que leva uma vidinha suburbana confortável, sem muitas surpresas. Eis que ela se envolve sexualmente com um sujeito carismático, impulsivo, que desperta algo mais profundo nela, algo que ela não sabia que estava lá. Uma boa minissérie inglesa, com uma mensagem feminina forte, para um público mais adulto, com uma reviravolta que é mostrada, sem ser contada, logo na primeira cena. Eu odeio isso. Beyond. Holden é um moleque normal que adora astronomia, constrói coisas, é tímido com as meninas, ele sofre um acidente depois de um acontecimento misterioso, e ele fica em coma. Quando ele acorda, doze anos depois, ele descobre ter superpoderes, aí as coisas começam a acontecer. Surge uma garota do nada e diz pra ele não confiar em ninguém, sujeitos estranhos que sabem dos seus poderes tentam capturá-lo, e parece que ele participou de alguma missão secreta enquanto estava no coma. Beyond tem um ar meio confuso, e meio que é, é um daqueles quebra-cabeças sem sentido que surpreendentemente me divertiu. A surpresa é que ela é bem simples, bem produzida e bem dirigida, segura o mistério a maior parte do tempo, e o melhor de tudo, não trata ao público-alvo os adolescentes como idiotas. É uma mistura de Stranger Things com Heroes. Divertida, segura e com um bom elenco. Não que seja a melhor série do mundo, não é, mas surpreende justamente pela falta de pretensão de ser a melhor série do mundo. Vale a pena dar uma olhada. One Day At A Time Fuller House é a grande surpresa da Netflix Reza a Lenda, que foi a série mais vista do mundo em 2016, então nada mais natural do que a Netflix querer criar outras versões bem parecidas. One Day At A Time é uma sitcom igualzinha a todas as outras, conta a história da família Álvares com Penélope, a enfermeira que é a mãe solteira, Helena, a filha adolescente engajada socialmente, Alex, o outro filho adolescente e Lídia, a mãe de Penélope. A única diferença aqui é que o ambiente é cubano, mas poderia ser em qualquer outra cultura. A curiosidade é que nenhum ator é cubano, a maioria é porto-riquenha. Assista apenas no caso de você ter muitas saudades dos anos 90. Emerald City Aqui temos um problema. Por mais gay que possa parecer, eu sou o fanboy de O Mágico de Oz. Emerald City, obviamente, traz a história do filme de 1939 para o século XXI e os elementos naturalmente se adaptam. Dorothy não é mais uma pré-adolescente, agora ela é uma enfermeira de vinte e poucos anos, Totó é um pastor alemão policial, os Munchkins não são mais anões, as bruxas assustam, as mortes são mortes mesmo e a história original, que tinha um tom infantil, passa a ter elementos de horror. O espantalho nada mais é do que um sujeito crucificado na beira de uma estrada. Talvez as pessoas fiquem meio confusas com a bizarrice da história, mas não tem como dizer que Emerald City não é ambiciosa e tremendamente confiante. A bizarrice faz parte. O Mágico de Oz original é por natureza bizarro. Bruxas anões espantalhos, macacos voadores e uma menina inocente em uma história infantil não era exatamente a fórmula para um filme fazer sucesso, mas fez. Apesar de meio confuso e com momentos desnecessários, eu como fanboy de O Mágico de Oz me diverti muito com os dois primeiros episódios de Emerald City, que foram dirigidos por Tarzan Singh, o sujeito maluco que dirigiu a cela que eu indiquei no Netflix Dicas 15 e ainda tem Vincent Donofrio no papel do Mágico. Eu indico essa série sombria de terror com o aviso de que ela tem os seus problemas, mas é tudo tão violento e deliciosamente bizarro que eu diria que vale a pena dar uma chance. A FX hoje é um dos principais canais de televisão do mercado americano e os seus produtos desbancaram há até poucos anos imbatível HBO. Enquanto a HBO não ganhou nada pela primeira vez em 26 anos no Globo de Ouro, a FX levou o prêmio de Melhor Comédia com Atlanta e Melhor Minissérie com The People vs O.J Simpson. Na lista das pérolas do canal FX ainda tem The Americans, Fargo, Louie, It's Always Sunny em Filadélfia, e vem por aí Legion e Y The Last Man. A FX é foda. É de se imaginar que Taboo, com drama de época violento e descompromissado, com pedigree, deveria ser tão foda quanto. Foi criada por Stephen Knight, Tom Hardy, e o pai do Tom Hardy, Chips Hardy, e a produção é do Ridley Scott. Acontece que Taboo é uma puta série chata. O hype por trás dela não garante a entrega, e tudo é tão pretencioso que eu perdi o interesse na metade do episódio piloto, e olha que eu me esforcei e assisti a dois episódios inteiros. Tem momentos em que a direção é irritante, a história parece repetitiva, o desenvolvimento dos personagens é confuso, Tom Hardy faz o papel de James Delaunay, um sujeito sem escrúpulos que em todas as oportunidades mostra que é perigoso, mentalmente instável, com poderes místicos, um cara do mal. Se Tom Hardy acreditou que fazer uma série seria uma boa idéia para criar um personagem mais bem desenvolvido do que num filme, mostrar que ele é um bom ator, ou alguma coisa assim, o resultado foi exatamente o oposto. Aqui ele só faz o espectador perder seu precioso tempo. Não perca seu tempo, a FX tem muita série foda pra ver, e Taboo, por mais prestigiada que seja, não é uma delas. Fury Aí me aparece na lista uma série canadense estranha que eu nunca tinha ouvido falar com atores que eu nunca tinha visto antes. Noah Funk é um pastor que recebe a incumbência de acabar com traficantes de drogas que ameaçam a comunidade menonita. Ele foi escolhido por um sorteio, como se isso já não fosse estranho o suficiente, ainda descobrimos que ele tem que enfrentar a máfia menonita que atravessou os Estados Unidos desde o México e foi parar no Canadá. Aí um moleque entra na história, o chefão da máfia ameaça a família do Noah, ele acaba por se envolver com a organização criminosa e as coisas saem de controle. Eis que o policial que surge pra resolver o crime da máfia menonita é Bronco Novak, que pegava no pé do Noah quando eles estavam na escola, e o enredo começa a ficar mais interessante ainda. Eu me interessei por Pure, eu gostei dos dois primeiros episódios, a pegada é divertida, fora dos padrões americanos, e apesar de não ser tão história em quadrinhos quanto era a série Banshee, tem muita coisa parecida. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Six. Inspirada em um grupo de operações especiais da marinha americana, Six é uma das piores séries do mês de janeiro. Aliás, não é série, é minissérie, o que também não ajuda em absolutamente nada. Cheia de clichês, tem o soldado bêbado, o soldado pai, o maluco, todos os estereótipos estão lá sem falta. Tem até aquele cara que escalpela inimigos. É a velha história que você já viu 500 vezes, vamos salvar um dos nossos, não importa o que ele tenha feito. Queria falar mais, mas eu não consigo, é tudo muito ruim, é série para macho com um elenco mais barbudo do que novela da Globo. Fuja. Sneaky Petey Que decepção. Eu coloquei a Amazon como o melhor canal de séries de 2016, e aí eles começam 2017 com uma porcaria dessas. Sneaky Petey foi criada por Bryan Cranston e escrita por David Shore. Só o nome do Bryan Cranston como criador e ator já criou um hype em torno da série. Com dez minutos eu percebi a armadilha que foi criada. É tudo muito óbvio, a trama é absurda, inacreditável, no mau sentido e com mais buracos do que a lua. Marius é um malandro que vai sair da cadeia e se vê ameaçado por um chefão do crime pra quem ele deve muito dinheiro. E pra se esconder ele assume a identidade de Pete, o seu companheiro de sela. E o que ele faz? Ele vai visitar os avós do Pete numa fazenda, e meu Deus, os avós não reconhecem o próprio neto e aceitam um cara que chega na porta e diz oi, eu sou seu neto que vocês não veem há vinte anos. Ah Pete, quanto tempo, entre e tome uma limonada. Assumir uma identidade diferente é a premissa mais usada em séries e filmes de todos os tempos, mas aqui não tem como suspender a descrença e entrar na brincadeira. Novamente eu falo de Banshee, em que um criminoso assume a identidade do xerife da cidade, que também é algo difícil de acreditar. Mas Banshee não se leva a sério, é divertida, a gente topa ser enganado. Isso não acontece em Sneak Pete. Essa enganação é tão forçada que não funciona nem com boa vontade. A produção é boa, a fotografia bonita, é uma série perfeitamente apresentável, mas é vazia, cheia de furos, insoça, chata, óbvia. Aí o Pete falso entra no negócio da família do Pete verdadeiro e começa a caçar criminosos com a prima, e tem aquele momento em que ele se disfarça de manobrista para conseguir entrar em uma festa, e o meu cérebro ameaçou a desligar se eu continuasse a assistir aquilo. Tão mal escrita que na metade do primeiro episódio ficou claro como seria o final da temporada. E aí eu pulei até o último episódio, não ia perder meu tempo com a temporada inteira, não vale. E não é que o que acontece no final é exatamente o que estava claro que ia acontecer? Eu não vou fazer spoiler porque pode ser que alguns de vocês queiram assistir a essa porcaria, mas é bom eu dar uma dica, você não tem obrigação de gostar de uma série só porque o Bryan Cranston está nela. Isso não é ser fã, isso é comportamento de manada. Seja melhor do que isso. Sneak Pete é a maior decepção do ano até agora. Desventuras em série Os pais dos Baudelaire morrem em um terrível acidente. Os órfãos são enviados para lares adotivos, sempre cercados pelo misterioso Conde Olaf, um sujeito estranho interessado na herança milionária dos Baudelaire. Desventuras em série é bonitinha. Tem um visual legal, criado por Barry Sonnenfeld, que gosta de enfeites visuais, quem assistiu a série Pushing Daisies sabe do que estou falando, e visualmente é bem agradável. Eu adorei a abertura, ficava cantarolando a musiquinha em todos os episódios, os atores estão muito bem, o Neil Patrick Harris é um bom ator e tudo aparentemente funciona. O problema é que eu não li os livros e senti uma coisa que me irritou profundamente. Cada dois episódios da série representam o conteúdo de um livro, são treze livros e todos os livros contam absolutamente a mesma história, a única coisa que muda é a ambientação. No primeiro eles vão para a casa do Conde Olaf, que tenta dar um jeito de roubar a herança, eles escapam e precisam ir para uma nova casa. No segundo eles vão para a casa da Tia Josefina, aí surge o Conde Olaf, disfarçado, que tenta dar um jeito de roubar a herança, eles escapam e precisam ir para uma nova casa. No terceiro eles vão morar com o Tio Monte, aí surge o Conde Olaf, disfarçado, que tenta dar um jeito de roubar a herança, eles escapam e precisam ir para uma nova casa. No quarto eles vão para uma madeireira, aí surge o Conde Olaf, disfarçado, que tenta dar um jeito de roubar a herança, eles escapam e precisam ir para uma nova casa. Eu me decepcionei com essa repetição. No quinto episódio eu já estava cansado, era sempre a mesma coisa. Mas eu me surpreendi com a desgraceira toda da história infantil. Meu Deus, aquela porra não é para criança, tem uma cena em que uma máquina esmaga a perna de um sujeito puta que um pariu. Vale a pena ver Desventuras em série? Até vale. O problema é que as chances de ficarem pediados são muito grandes. Riverdale Eu li muito pouco dos quadrinhos de Ark. Na verdade eu acho que sou mais próximo da animação Josias Gatinhas do que qualquer outro produto do universo arte. Arkbald Andrews é um adolescente que mora em Riverdale e sempre está envolvido em um triângulo amoroso entre ele, Betty Cooper e Veronica Lodge. Essa base segue desde a criação do personagem e eu arriscaria dizer que grande parte das histórias adolescentes do século passado e deste século são descendentes diretos dos quadrinhos de Ark. A editora é uma das maiores editoras americanas de quadrinhos junto com a Marvel e com a DC. E a evolução segue como algo natural, então chegamos ao lançamento de Riverdale, a série que se passa no universo de Ark com uma pegada mais adulta e mais sombria. Ark continua pegador, o Triângulo Amoroso está lá, o lance meio novelinha adolescente não foi abandonado, só que dessa vez um crime envolve a história, o que deixa bastante da inocência dos quadrinhos de lado. Esse tipo de série não é pra mim, mas eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que vemos aqui a mãe de todas as histórias adolescentes dando um novo passo, e muito bem dado. Urban Myth Essa série, com a de comédia, dramatiza lendas urbanas e histórias difíceis de acreditar envolvendo alguns dos grandes nomes da cultura pop. O primeiro episódio conta a história de quando Bob Dylan pegou um avião até Londres para visitar seu amigo chamado Dave. Acontece que ele foi parar na casa de outro Dave. Tem todo um lance poético e divertido por trás dessa história, e provavelmente por trás das próximas histórias, e essa série é boa de assistir e não demanda muito do espectador. Acho que não tem nada na televisão melhor para desligar o cérebro do que esse Urban Myth. Mary Kills People O Canadá é um bom lugar para a gente procurar séries diferentes, e Mary Kills People é uma dessas séries. Durante o dia Mary é uma médica normal, mãe solteira, nada demais. Durante a noite, junto com seu parceiro, um ex-cirurgião plástico, ela se transforma numa espécie de anjo da morte que leva a eutanásia para pacientes terminais que querem acabar com a própria vida. Suicídio assistido, para deixar mais claro. É uma história tão maluca que eu nem me importei com a cara de série americana genérica. O interessante aqui é que a personagem vai contra a lei e parece se dar bem, é quase uma versão feminina de Dexter sem os ares de serial killer. Mary Kills People não me pegou a ponto de eu querer continuar acompanhando para ver onde a série vai chegar, mas parece que é uma série que vai encontrar seu público. Cardinal, outra série canadense, desta vez a adaptação de um drama premiado sobre um policial chamado John Cardinal que investiga a morte de uma garota de 13 anos. Consequentemente ele entra na caçada por um serial killer. De novo um policial com problemas pessoais e a caça por um assassino. Nada de novo no front. Fuja! Qual a melhor série que você assistiu em janeiro? Vale as séries antigas também, claro. Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E para não dizer que eu não falo de séries brasileiras eu assisti a uns episódios de Sem Volta na Record e de Dois Irmãos na Globo. Sem Volta é inassistível, não vale a pena nem o comentar muito, é uma produção tão amadora que parece ter sido feita por alunos de uma faculdade de cinema. E Dois Irmãos é bonita de ver, tinha muito piano, violino, música incidental, aí a música para pra gente ouvir o barulho da chuva e nesse momento um dos personagens passa a recitar uma poesia. Puta tédio que parece que o público nem entendeu muito bem essa série.